eu trago esse aplicativo aqui é o globo plus onde eu tô circulando aqui ó que eu tive que dar dinheiro você abre ele aqui ele realmente paga pela galera que quando você abrir aqui ó você aperta play vai estar um dólar vem aqui ó onde estou circulando aqui ó você clica nesse dólar e usa o meu código que você pode ver que o m16 é pp se adiciona aí que você vai estar recebendo dinheiro sabaz em aqui ó e aqui você pode retirar o dinheiro no paypal que é 100 dólares no valor de hoje de 500 e tanto e aqui na play store onde você pode estar comprando diamantes no free fire e outras coisas mais aí esse aplicativo é muito simples é assim você vai ter que fazer uma lista de blocos é assim ó você tem que fazer uma lista de blocos como você pode ver que no meu clique aqui no meu toque é essa lista aqui de bloco para completar ela está faltando um bloquinho bem aqui ó que esse símbolo que é justamente o que te faz ganhar dinheiro não só ele é outros mais que decorrer do vídeo vou mostrar você bota aqui ó ele vai tá te pagando pra você tá jogando perto em clay e assiste o vídeo que é uma propaganda aí você vai estar recebendo dinheiro aqui não recebe mais que já atingiu o limite do dia aí no cantinho aqui onde você tá vendo meu toque vídeo aqui ó esse presente zinho ele vai tá te dando dinheiro também clica nele para tá recebendo aí você vai jogando ele com mais dinheiro você ganha ele realmente é verdade paga como dizem aí aí usa meu código qualquer dúvida só perguntar valeu e aí